Aí rapaziada, onde nós estamos aqui, ó, minha vadia novamente, a galerinha aqui, tá o Paulista aqui, o Alex, o outro amigo ali, o Edgar, chegando mais gente, as pepas tá no alto, hein, e aí, eu já volto lá nas próximas guerras, aí rapaziada, tem guerra, hein, Passou, agora é o Villa, já fui, esquece, o Villa cortou rapaziada, arrocha, arrocha, foi, passou ali, Goa, Viado Cuidado, hein, Villa, passou, já passou aqui de novo, muita guerra, hein, rapaziada, Olha o Paulista, Paulista que é o seu, olha o Paulista, é o Fabão, já fui, já fui, bagaz rapaziada, Olha, eu tô vindo, querendo vingança, correu, já viu ali que pra ele era fatal, Érico, dá aquela guspida dele que você falou que eu disse, Fiquei serrando ali, sem puxar, fiquei serrando assim, sem puxar, Vai, Levi, sua vez, esquece, tanto que eu vou mandar lá agora rapaziada, Olha lá, rapaziada, querendo vingança, Olha lá, rapaziada, querendo vingança, Já fui, amigo, cortou, olha, Olha lá, outra, 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 olha, Gravei, eu tava fazendo cabreça ali também, hein, Olha, já bateu uma no muro aqui, só a Azuzinha que falta, Mas a Azuzinha tá correndo, olha a Azuzinha revirando, Olha a rapaziada Azuzinha vindo aqui embaixo, Olha a rapaziada Azuzinha vindo aqui embaixo, O cabrecinho, o cabrecinho, Cortou, rapaziada, Só na fuchadeira, Vai lá, vai lá, vai lá, Vai lá, vai lá, Olha a rapaziada, Ih, vai subir, vai subir, sobe na outra, Olha a rapaziada, Tá filmando aí ou tu? Não pega, não pegou, desceu, E rebenta o alasso ali na, Ah não, foi cortado, foi cortado, Rapaziada, a do Alex, Vê essa rosinha, E tá aberto demais, Tá aberto pra cozinhar também, ó, Saiu fora, saiu fora, Ih, não, saiu não, ele vai subir, Ó rapaziada, Já tomou, Já tomou, Já tomou um pé de pano na cara, Olha que se cortou, Olha rapaziada, Paulista, Já foi, Paulista rapaziada, Esquece, Fabão, Esquece, Já tomou, Rapaziada, Já foi, Ah, está azul aqui no Paulista, Rapaziada, Salve fora, Cortou Paulista, E já cortou ali, Ó rapaziada, rapaziada, olha o Bespan viu, já bateu, que não, como é que é viu, viu, o Alex, aí rapaziada, é o Viu, olha, 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 o Viu, olha Paulista, rapaziada Esquece Esquece Olha a azulzinha A roxa, a roxa vai virar Olha a rapaziada, a roxa virando aqui no dedo Vou cruzar aberto A azulzinha aqui também virando Cortou bem aqui Cortou bem aqui Você é lagar? Lagar, rapaziada Rapaziada, agora é só azulzinha Estão virando entre eles Para, Miguelão Para, Miguelão Deu, quase E olha o lagariz abaixando Ficou com medo E Lucas Olha rapaziada, aqui no dedo Aqui no dedo Aqui no dedo Aqui no dedo Lagariz cortou Levanta a mão, lagariz Olha o lagariz lá, rapaziada Só a cabeça dele Ih, vo Vo, vo Reventou Já foi O vídeo não dá certo Sem pressão Sem pressão, lagariz Sem pressão, sem pressão É isso aqui, ó Olha o Vila Ih, o Vila já foi Olha lá, Vila Vai lá, guys Vai lá, guys Vai lá, guys Vai lá, guys Olha lá, guys Olha lá, guys Olha lá, guys O lagariz é isso aqui, ó Então vai então, ó O lagariz é o do raio Então vai então Nossa, quase que tem rolinho, amigo Ih, não Quem foi? Foi o Tiogo Foi o Tiogo Dá um salve aí, mano Olha lá Cortou os dois aqui, rapaziada Olha, rapaziada Viva, rapaz Ele é doido Viva, não deixei fazer isso com você, não Não deixei fazer isso com você, não, viu Agora Agora Não, rapaz Saiu demais Aqui, ó, rapaziada O Vila aqui, ó Foi boa, essa foi boa Azulzinha, azulzinha, azulzinha Jogou no Cabra Estrela Ó, rapaziada Passou Passaram o carro Passou o carro Vai, pode ir, pode ir Ó, rapaziada Foi Olha lá, só a cabeça pro Lucas lá, ó Levanta a mão aí, Lucas Ó o Lucas lá, rapaziada Ó o Guerra aqui em cima também, rapaziada Cortou? Ó Aparece, Lucas Olha lá, rapaziada Lucas aqui, ó Olha a outra Cadê a do Lucas? Ah, tá aqui, ó Hein, o Lucas Já cortou aqui também Ih, não cortou não Olha aí, ó Ó, rapaziada O pulso tá aberto O Lucas já passou Lagarde, Miguel Corre pra cá que você pega as duas, ó Lagarde cortou no dedo Ê, Lagarde Eu tava pra puxar a nós tudo Vou deixar Boa, boa Volta ali Aí a branca, Lagarde Vai, Lagarde E eu nem sei se essa pegou Aí me ganhei a lá branca atrás de você Ô, Levi Tá branquinha agora, Lê Meu irmão, hein O que que você tá fazendo nele, Lagarde? Fight or fly Então vai, então Fight or fly É os dois e você, Lagarde Se eu fazer nos dois, velho Aí você ganha um Oscar Deu sorte Ó o Paulista Ó o Paulista, rapaziada Rapaziada Vai, 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 vai Ó a outra Muita guerra, muita guerra Saiu Agora Poucas passou Nossa, a minha Ih, o Paulista também cortou ali Apaga, apaga Apagar, apagar Vai lá, Vila Vila aqui, ó Entra no meio aqui, ó Vai, 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 viu É a minha Cuidado, Vila, com socão desse Já saiu, a minha saiu Já tomou um tenteio A minha saiu, não é minha não Já tomou um tenteio Dá mal ruim Ó Já perdi Achei que tinha pegado É o Marquinhos, né É É o Marquinhos Já era pra ele Nossa, um dedão desse bonito demais Hum Travou Se ele ficar É, você tá falando pra puxar Já foi Esquece Já foi, rapaziada É, rapaziada Vamos finalizar o vídeo por aqui então Tão os amigos aqui tudo Todo mundo cansado Todo mundo cansado O Luquinhos aqui O Miguelão A linha Vamos finalizar por aqui, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou já compartilha Deixe seu like E até a próxima vez A última cruz do dia aqui, ó A última, a última Vamos ver quem vai cortar essa verde, rapaziada Ó, ó o puxão Já era ali É verde, viado É verde Já era Ó lá Ó lá, ó lá Já foi Até a próxima vez, rapaziada É que NASA Vem cá, filme esse morro Isso aqui é um momento muito importante pra nós É um momento É um momento de graduação hoje, né Todo mundo faixa a preta Nós não Estamos franca Ai, ai, ai Estou até bem A branca é minha Vai caber, vai caber Parabéns, já Eu também A minha tem que dobrar 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 É um momento É um momento É um momento Vai me dar a preta Já me dá a preta É um momento muito importante É muito feliz pra nós É, pareceu é branco Parabéns É, Danilo O Marquinhos nem gosta Parabéns, viu O Rubão também Pega duas Não tem não Não tem sentido Passar isso, garoto Hoje é um momento especial Pra nossa Uma amarela não merece Vai falar mais só Uma amarela não Para o Rubão não Parabéns, viu Parabéns Você vem com a preta no Rubão Mas é briga nisso aqui Uma amarela não 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 Não tem faixa branca não, filho Momento muito especial Se o cara não passar de fase O tanto de ano Que o Rubão já tá aí Eu vou antecer o cacete aqui Momento muito especial, bandido Você não esperava aí por isso? Esperava sim, senhor O Rubão ficou muito alto, não, mestre Parabéns O Rubão, o Rubão Você não arrega, Rubão Esse aqui é um momento Hoje especial Dá pra puxar, mas reventar a faixa Parabéns O que você deu? Preto? Eu recusar isso aqui Não, é cruzado Não, é cruzado Tira foto aqui dos pretos Tira foto Chega aí Chega aí, por favor Fala, fala aí O que você tem que falar, Alan? Aqui a vida na mão é prisa Só as máquinas Vem cá Você quer tirar uma foto? Vem, meu Vem aqui na frente O professor O menino Alain Só por que ele tá de branco Beio de seis? É porque ele fez pela amizade Na amizade é um cacete De forte Espera aí que eu tomo uma água na minha Marro é raro Vai esperar